Tudo bom, gente? Tudo bom! Jóia! Eu assisto você direto, hein? Obrigado! Como é que você chama, amigão? Mauro! Mauro! Maurão! Mora onde, Maurão? Mora aqui mesmo, aqui do lado, aqui, ó Aqui mesmo? Mauro, vamos fazer uma foto nossa aqui, então Assiste mesmo todo dia? Todo dia! Então vamos lá, olha aqui Olha pra câmera aí Esse aqui é o meu amigo Mauro, né, Mauro? Isso mesmo Mais pra lá um pouquinho, mais pra lá um pouquinho Esse aqui é o meu amigo Mauro Você mora onde, Mauro? Eu moro aqui na rua É que eu mudei aqui agora Não lembro o nome da rua Mas é na rua de trás aqui Compra no Ponto Novo há muito tempo? Muito tempo, muito tempo E assiste o Alair também? Assiste direto Valeu, Maurão! Obrigado, Maurão! Vai com Deus, viu? Com Deus também Esse é o nosso amigo Mauro Valeu, Mauro! Amanhã vai ter manhã Vai ter manhã Mano Tchau,pa! Tchau! 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 Obrigado.